Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Hoje vamos enfeitar bolos. O Rafa ficou falando bolos. Hoje vamos enfeitar bolos com duas mãos, uma mão e nenhuma mão. Esse é o desafio de hoje, né Rafa? Isso. O primeiro, que se eu não me engano, cada um tem o seu e o melhor, a produção escolhe lá. O segundo, a mesma coisa. Já o terceiro, parece que a gente vai ter que enfeitar juntos. Sem as mãos. O mesmo bolo e sem as mãos. Eu só tô na dúvida onde tá o bolo. Porque eu estou vendo queijo aqui. Esse é o bolo, Gabriel. Ah, esse é o bolo. Então já solta a sua imaginação pra fazer o melhor bolo aqui. E você já deixa o like se você não deixou ainda no canal. E se eu vencer, ou se a Shirley vencer, né, também tem essa possibilidade. O vencedor tem direito a dar uma torta. Não, não vem com graça não, Gabriel. Isso não? Nada a ver. Gostei dessa ideia. Deixa o seu like agora antes... Já falei já, pra deixar o like também. Se inscreve no canal se você já falou sobre se inscrever. Não. Ah, tá. Mas não vou falar, não. Mas se inscreve. Ô, Rafa, é só... Tem um tempo? Por um primeiro terminar o outro tem 15 segundos. Quem fizer o melhor bolo ganha, é isso? Na primeira rodada, nós queremos um bolo para uma festa de despedida. Bolo para uma despedida, ok. Podemos usar as duas mãos, então, nessa primeira fase. Sim, duas mãos. Então eu vou começar, Gabi. Valendo! Valendo. Olha, Rafa, o que eu sei fazer. Já sei o que eu vou fazer, Rafa. Nossa, eu peguei o jeito. Muito bonitinho, eu também. Vai acabar com tudo, Rafa. Calma, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Não serve nada. Você não falou que era pra economizar, Rafa? Mas... Você não falou, economiza que deu trabalho pra fazer. Rafa, é preciso, é preciso. Porque a minha proposta de desenho do bolo tem tudo a ver com o tema. Eu acho que uma despedida, ela não precisa ser necessariamente triste. De maneira alguma, Xirilinho. Então ela pode ser uma despedida alegre. É o que eu estou fazendo aqui. Bom que a primeira fase tá fácil. Decorar bolo com as duas mãos, né, Xir? Ai! Até que é de boa. E não vai parar. Ah, minha unha me atrapalha. Eu tô tendo muito cuidado porque eu quero ganhar pra poder dar tortada na Xirilinho. Não vai ter tortada, Gabriel. Pode parar de graça. Você e o Rafael, eu vou tacar esses donos já na cara de vocês, agora. E se a Xirilinho vencer essa fase é porque... Eu estou sendo injustiçado. Eu aprendi, a produção falou assim, olha, Gabriel, menos é mais. Mas eu não estou ouvindo. Só mais um pedacinho. Opa! Perfeito. Nossa, que bolo gostoso. Terminei! 15 segundos, Gabriel. 15 segundos é tranquilo pra mim, Rafa. Eu já estava esperando esse grito desesperado da Xirilinho e terminei. Eu terminei também. Já estou pronto para mostrar o meu bolo enfeitado com duas mãos. Por favor, apresente o seu primeiro, Xirilinho. Bolo de despedida. Escrito B.E.? Quem é B.E.? Bye, bye. A gente já no Brasil, ela utiliza uma língua que nem a nossa. Como é que você não fala bye, bye? Todo mundo fala. E aqui em cima, Rafa, ó. Um belo bolo. Muito simplista. Porém, o tema era despedida. Então, aqui está o meu incrível bolo de despedida com uma mão dando tchau. Nossa, não dá pra entender. Uma mão azul que está dando tchau. É o bolo do Facebook. Que é a mão... Rafa, se não tem bolo, não tem avaliação. Caramba, gente. Não está colado, Xirilinho. Claro que não está colado. Meu Deus, foi mal a produção. Vai pôr a culpa na produção ainda. Não, mas ainda dá... Parece que caiu no chão. Não, Rafa. Rafa, é o bolo pra entregar pra despedida. O bolo caiu no chão. Garrafa, foi sem querer. Não, não tem garrafa, não. Quando eu consigo caprichar num bolo, acontece um acidente. Isso aqui é a Xirilinho armando contra mim. Pô, eu estava prestes a dar esse ponto para o Gabriel, porque o bolo dele realmente ficou muito interessante. Obrigado, Rafa. Não desiste. Foi só um acidente. Se alguém comendo um bolo e você derruba o bolo antes de entregar... Acabou o bolo, hein? Mas eu posso consertar. E eu vou dizer que eu nem gostei tanto assim do bolo bye-bye da Xirilinho, que eu achei que foi meio bye-bye do Brasil, né? Que ela fez verde, fez amarelo e tal. Ah, é? Você falou que era um bolo de despedida? Essa pessoa está indo embora do Brasil para os Estados Unidos. Fez sentido, é. Eu tinha gostado mais do bolo do Gabriel, mas eu vou dar esse ponto para o bolo que não caiu, que foi o da Xirilinho. Não é justo, gente. É um acidente. Mesmo quando eu perco, eu ganho. Tá vendo? É por isso que eu desisto, Xirilinho. Isso é para você prestar atenção, Gabriel, e ser menos desleixado. Eu não sabia que ia cair o bolo, mas tudo bem, porque agora vamos para a segunda fase e nessa segunda fase só podemos utilizar uma mão, Xirilinho. Uma mão. Não podemos utilizar duas. É verdade. Apenas uma. O tema do bolo é criança ou festa infantil? Festa infantil. Festa infantil, ok. Festa infantil feita com apenas uma mão. Quantos anos tem essa criança? Oito anos. Oito anos. Digo mais, hein? Ela é inscrita no canal 2.0. Olha, Xirilinho. Então vou caprichar. Eu também. Menina, né? Oito anos. Pode começar? Um, dois, três. Fui. Nossa, tive uma ideia que vai vindo, né? As ideias. Como você pensa e a mente vai falando, olha, que tal essa proposta? Olha como eu vou utilizando cores, mesmo de maneira injustiçada. Eu também. Na rodada anterior, eu não desisto, Xirilinho. Você não foi injustiçado? Foi injustiçado. Tá atrapalhado. Foi completamente... Foi Gabriel, né? Só não me viu com carinha em cima do bolo que... Ele só sabe fazer isso mesmo, viu, Rafa? E é só uma mão, hein? Não vai usar duas mãos, não, Xirilinho. Não vai usar só uma mão. Tô de olho em você, garota. Ah, mano, que proposta interessante que eu faço. Gente, ainda depois eu não ganho ponto. Olha, eu trabalho muito bem apenas com uma mão também, hein, Rafa? Eu também, Rafa. Eu também. Eu vou fazer uma coisa aqui que, nossa, vai surpreender vocês quando eu virar. Perfeito! Nossa, tá ficando muito bom, Xirilinho. O meu que tá. O meu que tá, Rafa. Ah, nossa, mano. Quem vai? 15 segundos, Gabriel. Ah, Rafa, também ela não avisa. Ah, ela vai amar esse bolo meu, Rafa. Tempo. Tempo. Acabem. Deixa eu virar. Ah, pode pegar com as duas mãos agora. A parte principal do bolo. Gente, o que é isso aqui escorrendo? Errou? Aqui é o cabelo dela. Olha só. Temos um rostinho aqui em cima. Olha o rosto. E olha o cabelinho, né, gente? Rafa, você acha que é uma criança de 8 anos que recebe coisa de um bolo desse? Ela não chora? Xirilinho, é uma menina de 8 anos inscrita no canal, ela sabe que... Se ela que fizesse o bolo... Olha o cabelo de estrela. Eu não sei que seria melhor. Olha o laço, o laço que se escorre. O meu, olha aqui o meu. Quero que mostre o meu. O meu tá escrito, deixa o like. Nossa, isso aí de chorar. Olha, olha, olha essa escrita. Ela vai gostar. Deixa o like. E ó, deixa o like. Agora aqui eu falei, Deus me livre. E o marido é Deus me livre, cara? De longe parece mesmo, ó. Deus me livre, ó. Não, deixa o like e tá todo colorido, ó. É o aniversário da menina, não é do canal. Não faz sentido deixar o like. Ela é fã do canal, ela tá recebendo um bolo que a Shirley fez pra ela, do Gabriel e a Shirley. Não são 8 anos? Eu coloquei 8 anos, Rafa, pra representar que são 8 anos. Quem tá fazendo 8 anos hoje aí, parabéns, já que esse é o seu bolo de aniversário. Esse é o seu bolo de aniversário. Não, esse aqui. Eu acho que vocês melhoraram bastante aí na categoria confeitaria. Obrigado, Rafa. Queria dizer que eu gostei do colorido do da Shirley, mas eu não consegui ler direito, tava escrito em cima. Tá todo derretido, né? Achei que tava escrito Deus me livre. Aí é o problema da produção que fez essa porcaria nesse glacê velho aqui. Tá deplorado, Rafa. Agora, por que você elogiou o glacê por aquela filha? Ah, porcaria. Ótimo, o glacê está no ponto. Pois é, eu gostei muito que o Gabriel pôs a idade da criança. Pra deixar claro quantos anos. Ele fez um desenho meio torto em cima. Mentor, é um reino, Rafa. Se uma criança recebe um bolo desse, ela chora. Como a criança é inscrita no canal, ela com certeza vai entender que foi o Gabriel que fez. Então esse ponto vai para o Gabriel. E é o ponto para o Gabriel. O Gabriel mesmo, né? Não tá vendo jeito. Ué, Shirley, não dá pra deixar ponto pra você que eu sou inscrito horrível. Olha que bonitinho, meu. Não tem nada horrível. Ah, eu fiz a mesma coisa, Rafa. A mesma coisa que ela fez aqui, ela fez aqui. Não fiz nada, a mesma coisa, não. Esse ponto foi pra mim estar um a um, um x. Empatou, empatou. Então, significa que na última rodada... Não vai ter jeito, Rafa. Como assim? Vai ter um ganhador. Não vai ter. Como não vai ter? Porque ele vai dar um bolo pra nós dois. Calma, ele vai explicar as regras. Ele deve ter algo planejado, Shirley. Vamos ver. Agora vocês têm apenas um bolo. Vocês vão trabalhar em conjuntos, mas serão avaliados individualmente. Eu vou conseguir viver daqui. Então, o trabalho de confeitaria é um pouco melhor, né? Sem as mãos? Vocês podem pegar os instrumentos com a mão, se precisar. Mas na hora de pôr no bolo, vocês não podem pôr com a mão. E vamos fazer juntos. Ah, que lindo. Eu gosto de fazer junto. A gente é tipo... Um que estraga e o outro que tenta consertar. Não. É harmonia, eu ia falar. Ah, tá. Então, vamos fazer junto esse bolo. Três, dois, um e valendo. Valendo. Bolo tema livre, né? Fui. Aqui, ó. Não, não. O que eu tô fazendo? Não. Ah, Shirley, não. Eu tô fazendo um bolo azul. Não, é pra ser só o contorno. Shirley, é pra ser só o contorno aqui. Para. Ah, Rafa, não vale fazer. Para. Eu vou fazer o que eu quiser. Ah, Rafa. Hum. Hum. Ah, ela tá estragando o que eu tô fazendo. Eu ia fazer só o contorno. Agora a gente pega um pouco desse aqui? Não pode usar, não. Mas pode usar pra pegar. Mas você vai pegar e vai jogar onde? Mas não vou colocar. Ah, cabeçona. Rafa, como que eu faço? Pegou uma colher. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ó. Não tem colher, Rafa. Boa, Gabriel. Olha o seu Gabriel. Nossa, mano. Ah, a gente tá estragando tudo. Rafa, pode usar a cotovelo? Pode. Pode, não é mão, né? Olha aí aqui, ó. Tive uma ideia. Gente, você tem... Mano do céu. Ai, não. Não, não, não. Como faz isso? Não deu certo. Que menina doida, Rafa. Isso não pode fazer. Não gruda nesse bolo nada. O bolo vai ser branco assim em volta? Não. Em volta de quem? E volta. Quantas coisas vocês têm aí, não? Não grudou o confete que eu cuspi. Isso é inadmissível, Rafa. Ah, então vou fazer o meu também. Tá vendo, Rafa? Eu tenho total controle e domínio até sem utilizar as mãos. O que tal isso aqui, Xim? Isso é bom. Ó. Não, melhor não fazer. Olha o efeito. Aí, pronto. Por que você não faz aqui que não tem nada? Porque esse lado é seu. Não tem lado seu. Olha a diferença. É o bolo. Terminamos. Essa é a diferença da minha, do meu lado, que a Shirley tentou estragar o contorno, que eu ia fazer um contorno da Shirley. Eu queria fazer assim, ó. Não pode usar as mãos. Tipo a espatulada. O azul. Olha o lado da Shirley. Totalmente branco. Totalmente sem graça. Desculpa. Eu, olha... Rafa, eu quero dizer que pra uma pessoa que usa aparelho na parte de baixo, eu me empenhei bastante. Bom, então agora vamos avaliar os desempenhos individuais, não é? Eu vi que no início o Gabriel teve uma ideia muito boa de fazer o contorno ali em cima. Que foi estragado pela... Pela Shirley. Ela realmente atrapalhou um pouco nessa parte. Estragado, Rafa? A Shirley também não cumpriu todos os quesitos de higiene, né? Usou a boca, literalmente, pra fazer o... Cuspiu. Pra cuspir o confeito. Foi tudo absurdo, gente. O Gabriel ainda pegou o glacê, fez, tentou fazer vários desenhos ali. O Gabriel gosta de bagunça, né, Rafael? Bagunça? Então você pode ver que é um bolo bagunçado. Isso aqui, Rafa, o que ela fez? A arte eu queria fazer, e aí vocês estão criticando. É, no aspecto geral... Horrível. O bolo ficou uma porcaria. Mas, como eu tenho que dar o ponto pra alguém, eu queria dizer que nesta última rodada, quem contribuiu mais pra realização do bolo foi o confeiteiro Gabriel. Ah! Ele tá me fazendo bagunça! O que ele fez aqui no chão? Não, já deu... Já deu um ponto. Agora já foi. Ó, vou dar um bolo pra vocês, Shirley, em sua homenagem, ó. Bye-bye, tá bom? Bye-bye para a sua vitória. E também pode ficar com o meu, ó. Não, não quero essa porcaria. Que foi injusto. Ó, ó. Nossa, nem sai mais. Qual bolo vocês mais gostaram? Escreve aí nesse comentário. Esse bolo? Para! Com esse? Calma, tô apontando pros bolos. Eu vou apertar, eu deixo o like na sua cara. Não, se você fizer isso aí, ó. Eu não ia ficar legal? Deixa o like. Muito obrigado, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo. Calma, só tô agradecendo o pessoal. Tem alguma coisa a dizer, querida Shirley? Não, para! Tô parado! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tô dando tchau! Vou deixar o like na sua cara aqui, ó. Tchau! Calma! Que medo é esse? Vai, larga esse bolo, menina. Onde vai? Shirley, amor, volta aqui. Para de sujar o resto da cozinha. Aham! Shirley! Olha o que você fez, garota! Ah, mano, você sujou muito mais eu do que eu sujou você. Para, não!